Bem-vindo Leon, do Alter, vejo que sua motivação permanece intacta, embora outra pessoa amada não faz mais isso, se eu não pôde proteger a minha amada Sarah, eu irei vigá-la. Leon, eu sou o adorado pela noite e você irá provar meus poderes, não, agora não há nada que o proteja e eu vou cumprir a minha promessa que fiz a Sarah, ainda não, o poder da noite está inteiro, eu vou lhe ensinar o verdadeiro significado do terror. Não pode ser os sentimentos de Sarah, grave-os dentro do seu corpo amaldiçoado e pereça. Eu voltarei, eu sempre voltarei, eu sou a noite, você não pode caçar a noite. Esse chicote, onde irá destruí-lo? Pois desse dia em diante, o clã Belmont irá caçar a noite. Não, você me traiu. Se o avalão não nos trir, e você não é mais necessário, nos flamandem. Não pode ser. Se o avalão não nos trir, e você não é mais necessário, nos flamandem. Obrigada. 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 Obrigada.